E aí, Trapinha, beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez nós vamos fazer o episódio 2 de Tudetop. Lembrando que no último vídeo eu não falei sobre o que é o Tudetop. Tudetop vai ser tipo uma minissérie subindo, né, da patente atual até a mais alta do jogo. E subindo cada vez mais. Então, espero que vocês gostem. Já vai deixando o like, se inscrevendo. Tamo junto, é nóis. Fui! Agora parece que eu tô com um tipo bom. É, agora ele até com o outro cara dele. Mas é melhor, mas é melhor. Eu não gosto desse coroa, mano. Toda vez que eu já aconteceu com o coroa, parece que ganha, véi. Que é isso? Ah, ele é... Ele é rápido, né? Eu vim aqui do Top 3 lá, vai pra tomar a mão. Ele jogou com esse... Véinho, só que no... Naquela última skin, sabe? Aham. Que... Que... Vamos lá! Ó. Ah, não deu. Caralho, eu fiz de 3. 3 Vamos fazer isso! Oh boy! Oh boy! Uma mão! Eu apenas... Deixa os caras passarem na nossa frente não. Vai arremessar, né? Oh, ele bateu em mim e voltou, cê viu? Bagulho nada a ver. Recuperação desse cara tá como? Correto. Insano, né? Tipo, ele bateu em mim e voltou, tá ligado? Ele ameaçou arremessar, bateu e voltou. Aí depois ele arremessou, normal. Como se nada tivesse acontecido. Acho que ele nem tinha clicado pra arremessar. Ou ele lançou um fake, sei lá o que aconteceu ali. Não, é porque ele conseguiu sacar e pegar o rebote dele. Que tipo... É... Oh, vai! Ah, você podia ter ido no... Não consigo, ele corre mais rápido que eu, não consigo pegar. Ah, esse daqui não vai não, hein? Vai passar não, meu parceiro. Eita. To aqui não. Nossa! Que? Nu! Ah, errei o drible. Errei o negócio ainda. Agora vai um especial aqui. Nem é possível não, doido. Não, 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 não. Isso foi mentira. Tá louco. É... Eu dei um fake muito bonito. Mano, eu tô com muito azar, viado. É, mano. Isso aí é só azar mesmo, tá ligado? Não tem o que fazer, não. Não tem base, cara. Você tá marcando... Você tá marcando outro. É... Deixou o carinha lá. De bobs ali. Só de que o cara não aproveitou. É... Se ele aproveita ali. Acho que ele queria de 3, hein? Ele vai tentar. Ah... Rulei muito cedo. Ah, não dá pra saber, velho. Da ultimate desse cara aí. Eu tô começando... Tem que olhar mais pra perna dele, que acho que dá pra... Tem mais ou menos uma noçãozinha leve, assim, mas... É igual o ult do velho. Se eu olhar muito, tá ligado? A do velhozinho, acho que dá pra pegar. Já deu tempo. A do velho, a do velho, dá pra saber, né? É, a do velho. É mais tranquila, tá ligado? Não dá nada, senhor. Tá, mano. Ele só pode fazer 4 vezes. O lado que ele olha, velho. É, mano. Tipo... Se ele girar pra direita, ele vai dar mais 2 giros. Se ele girar pra... Não. Se ele girar pra direita, ele vai dar só mais 2 giros. É... Tem jeito pra ele dar 3 giros. Então, mas tipo, se ele começar girando pra direita... É, é só saber o lado que ele vai girar. Tipo, se ele começar girando pra direita... Ele vai ir pra esquerda e arremessar. Se ele girar pra esquerda, ele vai dar mais 3 giros. Ele vai dar mais 3 giros. Ele começa de esquerda, direita... Não... Como é que é? Não, a direita... Tipo, ele dá uma olhada pra direita. Aí ele vai sacar na próxima. Se ele dá uma olhada pra esquerda, ele vai dar mais 2 giros e depois vai sacar. Ah, eu não confiei. O play-up é muito chato de dar o token. Eu perdi... Eu perdi um pouquinho ali do time. É... É difícil, mas tipo, eu tenho que pular um pouquinho antes, tá ligado? Eu vi que tipo, o bagulho, mas eu não confiei que ele ia arremessar. Aí eu não fui. Tem que tocar agora, acho que eu vou dar um fake nos caras aqui agora. Nice. Nice. Too easy. Esse fake aí tá muito bom, mano. Fake drible. Muito bom, velho. Será que meu carinha faz isso? Vamos tentar mais um fake drible. Vamos tentar mais um fake drible. O que você está esperando? É, mentira que nenhum de nós dois deu toco nele naquele negócio ali. Ah, mano, eu não sei. Tipo, é o bagulho mais fácil. Que era pra ser o mais fácil na teoria, que era pra dar o toco. Só que não dá, velho. Os caras toda vez passam. É, mano. E faz ainda. Se for eu fazendo isso, os caras vão me dar toco ou meu boneco vai errar. Na moral, o bagulho é insano doido. Dá like. Like Zara sabe, né? Ah, tô quase pegando o Superstace também. Tô com 21, mano. Aí, porra. Tô com 21 já. Pra gente lá. Essa zona quente é melhor cada vez que você vai upar nela? É, cada vez que você arremessa. Mesmo você errar, tá ligado? Se você arremessar daquela área, você ganha um pontinho lá. Aí, se juntar, acho que é 100, né? Eu não sei, não sei. O que você está fazendo? Eu não sei, não sei. Revolta! Olha pra mim! Tô livre. Chegando, tô mais. Tô livre. Chegando, tô mais. Tô livre. Chegando rápido na marcação, né? Pior que foi mesmo. Aí pulou. Já caiu rapidão. Vai junto, vai junto. Quando tiver os dois assim. É, tô ligado. Na última partida eu tentei falar isso aí, ó. Ah, mano. Eu esperei... Achando que o cara ia fazer fake, tá ligado? Hã? Eu esperei achando que ele ia fazer um fake. Aí deu aquele interrogaçãozinho, tá ligado? Deu outra interrogação. É, do cara marcando direto. Meu Deus! Se entrar? Tá bom. Cê viu? Não deu interferência, cê viu? Coisa horrorosa, mano. Mostrou aquele símbolo lá. Não deu interferência, cê viu? Aham. Tá louco. Vai, só um, só um. É, só um, só um. Aí, ó. Lindo. Se passar agora. Ah! Meu Deus! O cara apertou o triângulo, mano. É... Eu acho que aquilo nem é triângulo. Eu acho que é quadrado que aperta pra fazer isso. Ah, é triângulo mesmo. Interferência é três. Loia. Ah, é? Eu não aperto nada, não. Acontece isso. Ah, às vezes bate. Às vezes você não precisa apertar nada. É. Já bate no AC, tá ligado? Ah... Eu achei que era só largar, né? Nossa... Linda! Rebound! Não deu. Não deu. De dois é... De dois. Não, vamo aí não. Calma. Boa. Rebound! Ah, que porro... Negócio horroroso, mano. Não deu. Não deu. Na hora que foi a minha enterrada, você pegou. É. E cê tá ligado que quando o meu carinha faz essa animação, eu nunca vi o inimigo pegar? É verdade. Nossa. É, o inimigo nunca pega. Ele lançou a nossa técnica, hein? Jogou pro ladinho e foi. mesmo, sim. É, a gente não anlonca ollerass. E a cavalca acima da calma... Crassou. Eu não sei como. Qual estava fazendo isso? E o inimigo é? O que vai fazer? Ele vai jogar. Boa Que é nossa Nossa Ah, acabou o tempo É, mas de vez em quando você... Tá ligado? Que buga que é trem de vez em quando, né? Ó Boa Mano Lançar o fake Mano, acho que o jogo não tem muito de técnica assim, tá ligado? É mais um fakezinho ali diferente O resto é... Time Ou será que tem muita técnica? Não sei Acho que eu só jogo mesmo Acho que é mais no ação de jogo mesmo, né? Tipo, sabe a hora de fazer uma coisa ou outra, não Não pode mandar fake toda hora, senão fica manjado É Sabe as horinha pra mandar um fakezinho bacana Sabe mandar um... Que? No boneco, no boneco, no boneco, no boneco, no boneco Tipo, paradinha assim Se tocar aqui, God Ó Cara, ali foi todo, eu devia ter... Devia ter um pontozinho também Claro Muito fácil Hum Agora eu mostrei eles Não, eu vou guardar pro finalzinho Vamos fazer uma arma secreta, né? Uh Ih, você pegou ainda Que mentira Cheguei É que eu vim correndo, meu salto tá muito pado É, quando eu vim correndo e o outro tá parado, correndo tem vantagem Meu salto tá muito pado É Ah 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 Vamos lá! Vou ficar mais atrás, assim. Não, na real não deu muito certo, não. Ué? Por que você montou? O carinha tava paradão aqui me marcando. Não deu muito certo, não. Eu fiquei num posicionamento ruim. Achei que ficar atrás ia dar bom, mas o cara só ficou parado ali. O cara já desistiu. É, ele tinha desistido. Eu achei que ele tava me marcando, tá ligado? Vai, são taxas, são taxas. Caraca, você fez 9 de 2 pontos, fi. Então. Os pontos todos nossos foi seu dessa vez. Eu fiz todos os pontos.